Como abraçar o compromisso de nutrir a vida? Somos a BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Presente em mais de 140 países, com mais de 90 mil colaboradores. Há mais de 80 anos, construímos um caminho de realizações e inovações, que construíram marcas e produtos reconhecidos mundo afora. Trabalhamos todos os dias para fazer chegar à mesa dos nossos consumidores e clientes produtos de altíssima qualidade, com sabor e versatilidade. Do campo à mesa do consumidor, temos o compromisso de garantir a segurança alimentar, monitorando processos do começo ao fim da nossa cadeia de produção. Já usamos mais de 90% de energia renovável, tratamos 100% da água que usamos e reflorestamos mais de 33 mil hectares. Para nós da BRF, as pessoas fazem a diferença. Aqui cuidamos uns dos outros. Criamos, realizamos e inspiramos projetos, iniciativas e ações que visam alimentar as pessoas pelo mundo. Trabalhamos para isso todos os dias. É assim que nunca abrimos mão de garantir a satisfação e confiança dos nossos clientes e consumidores, sempre. Integridade, qualidade e segurança são compromissos inegociáveis da BRF. Acreditamos que assim, gerando desenvolvimento, empregos e renda com responsabilidade social, que teremos um impacto positivo no planeta. Para nós, é um orgulho ser a BRF. 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 Obrigado.